Olha, gente, minha mãezinha de novo aguardando as plantinhas dela. Minha mãezinha tem 91 anos. Não é obrigado ela a votar, não, por causa da idade dela, mas ela quer votar porque ela quer eleger o prefeito de Barueri. Que número você vai votar amanhã, mãe? Dez! Dez! Isso é dez! Isso é dez! E o vereador? O vereador... Rod... Rod... Que, mãe? Rodriguinho! Rodriguinho, vinte e zero zero cinco! Amanhã, Dona Georgina e a família inteira vai votar nessas pessoas maravilhosas. Rodriguinho, dois, zero 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 cinco. E o prefeito Beto Piterri, dez! É dez na cabeça. Não se esqueça, hein, mãe? Ela não esquece, não. É cinco anos e... Veia, todos os dias, todos os dias, ela regando as plantinhas dela. Não vê a hora que chega amanhã pra ir pras eleições, para votar para o nosso prefeito Beto Piterri, furlã. E o Rodriguinho, vereador. Né, Dona Georgina? Deus não é inscrito, gente.